Galera, fomos surpreendidos recentemente com uma versão teste de servidor do PES e tivemos algumas boas novidades, hein? Vou te contar tudo isso nesse vídeo, vamos lá! Pessoal, se vocês estão afim de comprar jogos por preços bem acessíveis, então vão na loja W2 eGames. Lá você encontrará muitos jogos de seu interesse em várias plataformas, então vão no primeiro link na descrição e aproveitem. Então vamos lá, pessoal, vamos começar aqui a falar sobre algumas coisas que me animaram nessa alfa, se é que podemos dizer assim, do PES 2022. Vou tentar não falar a palavra beta, porque, cara, essa versão aqui tá meio que machucada, eu acho que muitas pessoas perceberam isso, parece um pouco do mobile, mas a intenção da Konami não é mostrar gráficos, não é mostrar gameplay, e sim testes de servidores, pessoal, vocês têm que ter isso em mente. Não é a versão final, a versão final não vai se parecer com isso, claramente que vai ter algumas coisas dessa versão que vão se aplicar até a versão final, mas é isso, o recado tá dado, agora vamos falar sobre as coisas que me animaram. A primeira delas são as novas cutscenes pré-jogo, uma coisa que já vi algumas pessoas da comunidade fazendo com as suas próprias mãos dentro da Fox Engine, e agora chegou para o PES 2022. Com certeza isso aqui vai estar na versão final, quem sabe também mais aprimorado, vai ter mais coisas até a versão final. Cara, me surpreendeu bastante, porque o online, na era da Fox Engine, sempre foi nerfado um pouquinho, sempre foi capado para aguentar a conexão e etc. E o offline do PES sempre teve algumas animações a mais em relação ao online. E tivemos os jogadores aquecendo, a nova forma de você trocar o seu uniforme, achei bem cheiroso e tals, bem criativo inclusive. E é isso, cara, essa foi a primeira coisa que me agradou dentro dessa alpha. Agora vamos falar sobre um recurso que muitas pessoas estavam pedindo há anos no PES, que é o Gandula, galera. Eu sei que esse detalhe não é tão grande assim, muitos fifeiros inclusive já estão acostumados com isso, mas a comunidade de PES estava muito carente dessas animações simples, entre aspas, tá? E agora você pode ter o Gandula. E eu acho que tem como você cortar essa cena, né? Se você apertar o botão de Start ou o botão de Options, aliás. Mas é legal de você ver que a Konami está tentando trazer algumas coisas a mais e o extra campo do PES está ficando melhor e provavelmente vamos ter mais coisas até a versão final. E pessoal, eu lembro muito bem que no PES 2019 houve uma polêmica muito grande em relação ao tempo dinâmico, né? Que muitas pessoas confundiram, inclusive até eu me confundi um pouco em relação àquela polêmica que ele ia ter, mas na verdade não teve, pelo menos não como a gente imaginava, né? Tempo dinâmico, pra você que não sabe, é quando a partida começa de dia e termina meio que de noite pro fim da tarde, etc, tá? E agora vamos ter dentro do PES 2022. Assim como vocês podem ver nesse pequeno trecho de vídeo de fundo, finalmente vamos ter esse sonho, entre aspas, realizado. Vamos ter um tempo dinâmico muito bem feito, inclusive com uma iluminação beirando a perfeição. Vamos falar agora sobre uma pequena animação que eu gostei muito, que é a do Cameraman, galera. Como vocês podem ver no vídeo de fundo, quando o jogador faz o gol, o Cameraman se posiciona pra capturar a comemoração dele. E eu, sinceramente, não tinha percebido isso. Vi esse trecho lá no Twitter e resolvi compartilhar aqui com vocês. Um pequeno trecho aí que eu gostaria de comentar aqui com vocês. E por achar interessante, resolvi trazer aqui pro vídeo. E pra finalizar com chave de ouro, pessoal, vamos falar sobre possíveis servidores dedicados para o PES 2022. Eu vi sobre esse assunto por um tweet do Renan Galvani. Ele disse o seguinte. Ligando os pontos aqui, nos últimos anos a Konami se aproximou muito da Microsoft e do Xbox. Xbox, cor verde. Eu tive uma informação hoje que eles contrataram uma empresa pra ter e cuidar de servidores dedicados nesse PES. Os testes estão ocorrendo e as cores do beta teste é verde. Cor do Xbox. Cara, se isso realmente for verdade de termos servidores dedicados, a Konami parece estar muito focada de fazer realmente um dos melhores PES já feitos pela empresa. Tem alguns detalhes que me chamaram a atenção, mas esse aqui de servidor dedicado pra mim é demais. A Konami sempre usou o serviço P2P, que na minha opinião não é um serviço ruim, mas o servidor dedicado pode melhorar muito a conexão de muitos jogadores. Então por isso que provavelmente eles abriram essa beta barra alfa do PES 22 pra testar justamente isso. Testar os servidores, pra estressar os servidores, coletar dados e aprimorar para a beta e consequentemente para a demo e até a versão final e ir melhorando alguns pontos. Mas é isso. Eu acho que realmente tem alguma coisa por trás, porque a Konami não iria soltar essa versão teste para o público à toa. Galera, muito obrigado por acompanharem esse vídeo até aqui. Vai estar aparecendo alguns vídeos relacionados pra você assistir e aproveite também e clique nesse botão no meio da sua tela pra você se inscrever. Valeu pessoal, um abraço, hein? Tamo junto. Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!